Bom dia a todos! Hoje nós vamos apresentar o projeto do nosso aplicativo MyWater. Não há mais porque desperdiçar uma gota de água. Nós somos a equipe Weirdos. Agora o Fabrício vai falar um pouco sobre os problemas que nos levaram a desenvolver esse aplicativo. Bom dia, vamos lá. A viabilidade do nosso aplicativo, que seria os custos que a gente teria para desenvolver todo o aplicativo, seriam para publicar o aplicativo nas redes de App Store e Google Play, para publicar no App Store seriam em torno de 100 dólares por ano, todo ano você paga 100 dólares, e para publicar no Google Play, 25 dólares só no ano de lançamento. O desenvolvimento do aplicativo, para a gente pagar um programador para fazer, seria em torno de 3.600 dólares, e a construção do aplicativo em si seria 5.000 dólares. A gente também poderia ter uma função de publicidade dentro do aplicativo, para a gente poder pagar a construção, assim que a gente teria dinheiro suficiente para pagar. A gente não visa lucro, porque é um projeto mais social, então, para conscientizar as pessoas, para elas pararem de usar água, né? Então, não seria um aplicativo com fins lucrativos, e sim sociais. O que traria diferença para o nosso aplicativo é a proposta de que, enquanto você economiza água, você pode se divertir com os games, e não ficar algo tão massivo e algo tão chato. Então, a gente propõe para você que você pode se divertir, enquanto você economiza água. E a gente também oferece um modo especial para crianças entre 6 a 12 anos, com filmes, jogos, musiquinhas, para crianças de 6 a 12 anos terem uma consciência mais aproximada para a idade, porque a gente entende que não são todas as crianças. O nosso público-alvo seriam as famílias que precisam reduzir o consumo de água, mas muitas vezes não sabem como fazer isso. Então, o nosso aplicativo ia ajudar bastante elas. Agora, o Fabrício vai falar um pouco sobre os resultados. Os integrantes da nossa equipe são o Fabrício, o Felipe, eu, Luísa e a Maria Fernanda. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada pela sua atenção.